Olha, eu consigo ver que você me ama E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar E todos os medos dentro de mim É no silêncio que o teu coração fala o meu Acalma a tempestade no meu interior Minha alma agitada aqui quer sempre atenção E as ondas de dúvidas que vem com muito bilhão Na quebra das ondas de prontos aos dedos do meu coração Na repetição querem me assustar No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar Acalma a tempestade no meu interior Minha alma agitada aqui quer sempre atenção E as ondas de dúvidas que vem com muito bilhão Na quebra das ondas de prontos aos dedos do meu coração Na repetição querem me assustar No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar Que o meu coração é seu E pra sempre irei sempre te amar E pra sempre irei sempre te amar O quebra das ondas de prontos aos dedos do meu coração Woo!